Adriana, o que a gente está fazendo Adriana? Olá galera, tudo bem? Então, a gente está aqui vendo Pauta, o que presta e o que não presta na feira Vou mostrar aqui ó Onde é que a gente quer passar Mostra as anotações Release ó Cheio das anotações Conclusão, vocês vão ver tudo de melhor Meu amor da BetSouls Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Eu queria ser cachorro nesse momento Meus homens, olha isso, gente É uma alfaca O cachorro está melhor que você Em casa, olha isso, foca Foca Adriana no pucolé Olha esse mal Agora, vem ver o resto É aqui assim gente A gente mostra inovação, novidade Ao vivo para o povo Vem ver, olha essa cama Tudo no formato tropical com mini picolé Que a gente não aguenta, olha que estômago Isso aqui realmente é um produto flex Que tá na feira E vocês veem que é produção de moda, gente Tem vários estilos Esse aqui é aquele de sofá que você bota Pro pet não sujar o sofá Tem no estilinho igu Que tá em forma de cupcake E o alfa cachorro em place Porque a gente tem que trazer Aqui no Brasil as pessoas não sabem Aqui no Brasil é uau, uau, uau Mas lá fora é uuf, uuf A gente já ouviu a Adriana Traduzindo pra vocês, gente Uma aula de inglês Só tem aqui, gente, aula de inglês pet Gente, congresso internacional Depois a gente dá uma passada aqui Gente, como é que é legal A aula aqui da palestra Do congresso internacional São várias palestras simultâneas Aqui, desse lado um cara tá palestrando Lá, o cara tá lá em cima do palco palestrando Pra essa galera de cá Muito maneiro, né, gente? A tecnologia, gente Na pet soul Gente, estamos aqui com a Cristina E como é que é o nome da celebridade esperta? Se é que você não conhece Que é pesca do Alagrã É por Monte Cotton E Candy Monte Cotton Do canil Monte Cotton Gente, que é chique, né? É por coisa rica, né, gente? Que vinga na prosperidade A gente gosta assim Não é? E elas são modelos de quem? Elas são modelos do Vinicius Cândido Que tá participando do Master Group Elas vão pra lá no Master Group também hoje? Elas vão pra lá já, já Que chique E o que você gosta de fazer com elas? A gente gosta de passear Adora um vestido Colocar lacinho Quando chega vestido novo Elas já ficam esperando Pra experimentar Adoram um passeio no parque E elas escolhem a roupinha? Essa daqui escolhem Essa daqui A gente colocar nela tá bom Mas essa aqui ela escolhe Escolhem, menina Mas tu vê que já nasce com personalidade, gente? Essa já tem É pior que tu em casa, minha filha Que só compra na casa do Bahia, entendeu? Só vai nascer, só vem gravar Bicho, escolhe a roupa Tô aqui com a Nancy E como é que o nome da outra celebridade pet Pra o povo conhecer? Essa é a Yumi Tá Yumi? Que chique, gente É o que? Japonês? Chinês? Ah, o nome é japonês Que a mãe é oriental, né? É, descendente E o que que ela gosta de comer? Ah, ela come comida natural Eu tenho feito pra ela, tá? Ai, que chique, gente Ela tem um pouquinho de alergia E a comida natural resolveu Mas eu dou um pouquinho de ração também E ela é a modelo de alguém? Do Vinicius Cândido Também? Também E vai tá lá no Master Group? Daqui a pouco vai Olha, gente Chique a bicha Olha o carão, gente Sente essa pelagem Não é qualquer cachorro, gente Não é Você não vê isso por aí no bairro Entendeu? Eu sou aqui na Pet South America E, gente Segue o Instagram dos meninos Como é que é o Instagram dela? Yumi Lindinha Como é que é o Instagram das meninas? Yendi Docinho C-A-N-D-Y Mão de Cota Gente, ó Então segue as meninas Que é tudo celebridade pet Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau